Arrepia-se, galera! Ô, João Filho! Diz aí, Beti Nascimento! O rosa sabe só se for agora! Também com forró gostoso desse! É bom demais! É mastro escorrente! Explodi o meu coração Feito bomba no São João Ponto desse sem as mãos E pelas suas costas nuas Estrela no salão Lua cheio de balão E os olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas Dança São João na roça Roça de milho Roça, meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça, mulata Roça, batata Roça sim, teu corpo em mim Roça de milho Roça, meu filho Roça sim, seu corpo em mim Roça, mulata Roça, batata Roça sim, teu corpo em mim Explodi o meu coração Feito bomba no São João Quando descei as mãos Pelas suas costas nuas Vem da sua escada Vem da sua escada Vem da sua escada Vem da minha cabeça Sai preguiça! Sai preguiça! Vai pegar outro preguiça! Tique, 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 não Sai, porque sai, porque você não vai trabalhar Tique, 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 highway Sai, faz você não vai Ainda também, porque você não vai Pegamos alegria E não se torneバia a estresse Não te faça a estresse Só te falo, não te dê, não te dê Sai, preguiça Sai, preguiça Sai, preguiça Sai, preguiça Vai pegar o outro preguiça Tique, 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 tique Sai, preguiça, vai depois te apagar Tique, 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 tique Só que ninguém deseja de falar, só que ninguém deseja de falar, só que ninguém deseja de falar, só que ninguém deseja de falar. Um pouquinho da escola. Roça assim, seu cocô em mim. Ele não tá sofrendo pra vocapar, menino. E vamos roçar. É só no biscoito com a bolacha Esse é o CD oficial do São João